Bom galera, a dica de hoje do Gearbest é o controle com fio para Xbox 360 De repente você tá ali na sua jogatina e acaba a bateria, o que fazer, cara? É só ir na Gearbest, no link na descrição, tá? Vocês vão pegar e fazer a compra Lembrando, galera, que esse preço é um preço promocional que acaba em 14 dias Então corre, corre pra Gearbest, vai lá, faça a sua compra Eu garanto a compra Demora um pouquinho, galera? Demora Porque vem lá de fora, ele não vem aqui, ele não é aqui do Brasil Mas a compra é garantida, totalmente segura Então, link na descrição A dica de hoje é Gearbest Mídia Gamer, aonde você encontra tudo em jogos em mídia digital Link na descrição Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje, galera Dando continuidade na nossa série aí de vídeos aí a respeito de O respawnar com código pequeno Normalmente a gente colocava, por exemplo, keyboard, não sei o que Character num, não sei o que, a bagaceira toda Hoje não, hoje a gente vai fazer no sistema mais fácil O último vídeo a gente fez aqui, ó Vocês podem ver, estamos aqui até com o código do Dilo, né? Foi o último código que a gente fez Eu vou apagar geral, tá? E pra tá habilitando a barra aqui Nossa, cara, não... não... vamos colocar enter aqui Vamos colocar aqui, beleza Para habilitar a barra, vocês tem que apertar o X, Y, RB e LB com o menu de pausa Vocês vão pausar o jogo assim, tá? Depois que vocês pausou, vocês vão fazer o código Hoje nós vamos aprender a fazer todas as kibbles do jogo Sim, kibble que é aquele sisteminha pra você tá domesticando o seu personagem O seu personagem não, o seu dino, né? Com mais facilidade Como assim, Metralha? Todos nós sabemos que existe uma receita fundamental pra tá fazendo a kibble Você tem que usar laranja No caso, tem que usar as frutas Tem que usar água, tem que usar um monte de coisa Tem que usar principalmente as partes de plantação Você tem que fazer uma plantação excelente No caso, limão, cenoura, batata e tal Por quê? Porque você usa muito, mas muito legumes pra tá fazendo as kibbles E hoje eu vou tá ensinando pra você Pra você que quer tirar a sua dúvida Você coloca no sistema oficial, tá? O sistema de domesticação e faz o código das kibbles que eu vou te ensinar agora O sistema é o mesmo Dá certo no rossolo? Sim, dá Dá certo no não dedicado? Dá Mas sempre coloca o cheat, galera Só pra ter uma garantia de que você não vai ter dor de cabeça E não vai falhar o código Hoje nós vamos fazer a kibble, né? No caso, do alossauro Vamos aqui, então Vocês vão colocar kibble Kibble Agora coloca underline, tá? Aí você vai colocar halo Halo com dois L's E aqui a quantidade de kibbles que você quer No caso, eu vou querer 100 kibbles do alossauro E aqui, zero, espaço, zero Você vai esperar aparecer o comando Apareceu o comando Pronto, habilitou o comando Habilitou o comando Vamos ver no nosso inventário se apareceu Apareceu 100 kibbles do alossauro Mano, isso daí vai ser muito zica Então todas as kibbles vão estar na descrição, tá? Não adianta vir falar metralha Eu quero uma kibble aí diferente, tá? Isso daí, no caso, são as kibbles do ovo do dinossauro, tá? Não é a kibble do alossauro Pra domesticar o alossauro É a kibble do ovo do alossauro Então vamos lá No caso aqui, eu vou colocar do galiminus Galiminus, vamos lá aqui Galiminus é a mais simples, né? Vocês vão colocar aqui, ó, gali Pronto Deixa eu ver se eu não estou enganado aqui Que eu estou olhando os códigos aqui Porque não tem como você fazer sem olhar os códigos Mas vamos lá Vamos ver se tem kibble E pumba Kibble de galiminio Então temos todas as kibbles aqui Eu vou estar deixando o link na descrição Link não, né? Eu vou estar deixando descrito Na descrição Todas as kibbles Pra vocês estarem fazendo aí E se divertindo e vendo Fazendo os testes e tal Se vocês querem mais vídeo como esse Não esqueça de deixar o like, mano Meta 200 likes nesses vídeos Pra gente continuar com a série, mano Senão a gente para, tá? Não tem essa Eu paro mesmo Porque eu sou ruim Então tamo junto É nóis Valeu, Metagame Com mais vídeo pra vocês Tchau Tchau Tchau